Boa noite, investidores. Estamos começando o nosso programa Gráficos no Radar. O Ibovespa pegou carona com a forte valorização das commodities, descolou das bolsas dos Estados Unidos e se aproximou da resistência dos 107 mil pontos. Na máxima, ele tocou nos 106 e 700. Esta, uma região de pressão vendedora que pode motivar um próximo movimento de queda. Começando as análises de hoje com o gráfico do Nasdaq. Um dia de pouca volatilidade, ele sobe 0,12% nesse momento, aos 12.250 pontos. Vai testando importante resistência de curto prazo. Enquanto não romperam essa região dos 12.200 de forma convincente, ainda acreditaríamos em formação de topo. Primeiro suporte para o Nasdaq fica nos 11.600. E o Ibovespa deu continuidade ao movimento de sexta-feira, continuou avançando em direção à resistência dos 107 mil pontos. Na máxima do dia, ele tocou nos 106 e 700. Aqui, uma região de pressão vendedora que pode motivar movimentos de correção e um retorno para a tendência de baixa. A nossa bandeira ainda aponta um objetivo mais longo lá nos 91 mil pontos, nível que coincide com a projeção feita a partir da perda do grande triângulo simétrico. Passamos para o dólar. A gente falava em formação de fundo na região dos 4,94. O ativo respeitou este patamar e voltou a subir. Hoje, alta de 1,45%. Ele vai fechando o pregão a 5,01. Tem próxima resistência nos 5,08. A quebra deste patamar liberaria o ativo para um pivô de alta. E, nesse caso, o objetivo seria o fechamento do gap lá nos 5,20. A Petrobras realiza um novo movimento de pullback em direção à forte resistência dos 24,71. Hoje, na máxima do pregão, ela tocou nos 24,63. Nesse momento, aos 24,53, ainda com alta de 2,20%. Aqui, uma região de venda. O ativo deixou uma estrutura negativa quando, no finalzinho de fevereiro, perdeu a base do seu canal de alta, que ainda aponta o objetivo lá nos 19,66. Na queda, a Petro encontraria suportes intermediários aos 23,15 e 21,59. Agora, o gráfico da Vale. Análise numa escala mensal. O ativo vai reagindo a partir da base do grande triângulo simétrico e pode ter oferecido suportes na região dos 66,70. Na continuidade deste movimento de reação, ela encontraria a média móvel de oito meses, que ofereceria barreira nos 77 reais. A Vale, nesse momento, trabalha em alta, próxima aos 70 reais. Nosso objetivo, portanto, seria nos 77. Aqui, sim, um nível de pressão vendedora. Itaú vai fechando o dia no campo positivo. Nesse momento, aos 26,24, da máxima do pregão tocou nos 26,57. Esta é uma região de resistência, por onde passa a base do antigo canal de alta, que havia sido perdido no início de março. Seria o segundo pullback até essa reta, um nível de pressão vendedora que pode motivar quedas nos próximos dias. Vindo abaixo dos 25,86, a Itube teria potencial para retornar até os 25 reais e depois até os 24,02. Banco do Brasil segue trabalhando no teto do seu canal de alta, traçado no gráfico semanal, uma região de resistência marcada entre os 42,69, os 43,95. O mais esperado para os próximos dias seria o movimento de correção. Abaixo de 41,28, o ativo ainda encontraria apoio nos 39,86. Aqui, sim, a linha final. A perda desse patamar abriria o espaço para uma queda mais forte, até os 35,27, quem sabe retornando até a base do canal lá nos 31,56. Este é o gráfico da BDR do Banco Inter. Por aqui, um movimento de reação fez o ativo testar mais uma vez a resistência nos 9,59, nível que ainda ampara uma estrutura negativa. Na retomada da queda, na perda dos 7,98, o ativo teria potencial para buscar um próximo objetivo lá nos 5,36. Gráfico em escala semanal da Equatorial. Por aqui, o ativo trabalha dentro de um canal de alta e vai sentindo a resistência na linha dos 27,93. Ensaia a formação de topo nesta região, que sugere um próximo movimento baixista em direção à base da estrutura, lá nos 25,27. Apenas anularia o topo se vencesse os 27,93, os 28,74, e, neste caso, a EQT L3 passaria a mirar nos 32,20. Este é o gráfico da Embraer. Em fevereiro, ela havia confirmado uma bandeira de alta que projetava o objetivo lá nos 21,25. Ao cumprir este objetivo, não respeitou o suporte nos 19,24 e nem dos 17,61, recuando até os 15,98, o teto da bandeira. Aqui, nível de pressão compradora que pode motivar uma reação. O papel vai fechando o pregão a 16,30, com queda de 1%. O movimento mais provável, portanto, seria um repique em direção aos 17,61. Apesar de trabalhar dentro de um canal de alta, que teve início lá em 2020, a Coppel apresenta formação de topo na resistência intermediária marcada nos 7,98. Se perder a linha dos 7,71, e o ativo fecha hoje a 7,73, a Coppel teria espaço para uma queda em direção à base do canal, lá nos 6,83. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico da Oncoclínicas, que apresenta a quebra da resistência de um triângulo ascendente na linha dos 8,29, e a gente falava que mantendo-se acima deste patamar, o próximo objetivo para este papel pode ser lá nos 10,94. Hoje, a Oncoclínicas fecha apenas com leve alta aos 9,26. Vamos ficar de olho mais uma vez no gráfico da Magazine Luiza. Apesar dela ter voltado para dentro da grande congestão triangular, ela encontra resistência intermediária nos 4 reais. Vai largando um doji nesta região, de máxima do dia, e sinaliza um próximo movimento de queda, inicialmente até os 3,54. Se perder este patamar, a Emiglu passaria a mirar nos 3,15. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para vocês hoje. Eu me despeço por aqui, desejo a todos uma ótima semana e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.